Olá, eu sou o Gabriel Estrela e este é o Projeto Boa Sorte, um canal pra gente falar de saúde, HIV, diversidade e fazer isso de um jeito bem gostosinho. Eu sou o Felipe, eu sou viada e soro positiva. Olá, chá do 5 começando, mas hoje eu acho que pode ser chá na roda, ou põe no chá, ou talvez põe no 5. Oi, tudo bom? Eu sou Daniel Fernandes e está no ar mais um Prosa Positiva. E aí, gente, como é que vocês estão? Sou eu, o Gabizinho, lendo de mim, do canal, e aí? Olá, tudo bem? Meu nome é João Geraldo Neto e eu sou do canal Super Indetectável. Olá, tudo bem? Meu nome é João Geraldo Neto e eu sou do canal Super Indetectável. Na hora que eu peguei o diagnóstico, eu já queria contar pra todo mundo, assim, foi uma sensação diferente que eu tive, assim, uma relação diferente com a infecção. Eu pensava que aquilo podia ser uma oportunidade de, talvez, usar aquela veia ativista que eu tinha desde sempre, pra tentar mudar a vida de alguém. Eu não sei, é uma coisa meio estranha, assim. Aí eu comecei a contar, contei pra minha, pro meu marido, pro meu namorado, na época, meu companheiro. Aí contei pra minha cunhada, que era próximo, só que o meu ex-marido não queria que eu contasse pra mais ninguém. Então eu meio que tive que ir negociando com ele, à medida que eu fui estudando, eu fui ganhando tempo pra estudar. E contei pra minha mãe seis meses depois. Eu fiz uns exames lá em Petrópolis e... Eu tô super bem agora, mas, assim, eu peguei um diagnóstico meio, meio ruimzinho, assim. Aí ela falou assim, é câncer? Aí eu falei assim, não. Ela falou, é AIDS? Aí eu falei, então, mamãe, deu positivo pra HIV. Aí ela parou assim, falou assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. A gente não tem culpa pelas coisas que acontecem com a gente, a gente não deve carregar a culpa. Mas a gente tem uma responsabilidade sobre essas coisas. E a única coisa que você pode fazer que vai me destruir é simplesmente não se cuidar. Se você não se cuidar, você vai acabar comigo, você vai acabar com a sua família. Então se cuida por você e pela gente. A minha vida, eu acho que seria... A minha vida seria tão medíocre se o HIV não tivesse aparecido nela, porque hoje eu faço um milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu faço três ocupações, trabalhos, eu converso com um milhão de pessoas. Eu tento ajudar um milhão de pessoas. É muito legal isso e não tem preço nenhum. Um amigo meu, Gabriel Comicholi, que falou, João, o que você acha da gente falar? Sobre relacionamento soro diferente. Eu falei, uai, Gabriel, eu acho foda. Eu já falei muito sobre relacionamento soro diferente. Aqui, os vídeos aqui que eu já coloquei, já falei em diversos lugares, no meu canal e fora dele. É interessante, porque assim, como as pessoas sabem que eu tenho um relacionamento soro diferente, a primeira coisa é o seguinte. Como que a gente faz para tocar um relacionamento soro diferente? Aí a gente vai e responde como eu toco, porque isso é muito individual. E aí a outra pergunta que eles fazem, João, e você faz sexo só com camisinha? Não, eu não trans mais de camisinha com meu marido. Mas aí você pode pensar o seguinte, Ah, mas João, você é louco, você é um irresponsável, tá colocando a vida do André em risco, que não sei o que. Menos, calma, deixa eu explicar. É que saiu um estudo em 2015, onde ele apresentava evidências científicas comprovando que pessoas indetectáveis não transmitem o HIV. O que é indetectável? É aquela pessoa que tem o HIV no corpo, no organismo, mas ele não está se replicando, e ele não está presente mais na corrente sanguínea, nos fluidos corporais também não. E nesse estudo não diagnosticou nenhuma soroconversão quando o parceiro estava indetectável. E isso deu origem àquela campanha I igual a I, que é indetectável igual a intransmissível. Por quê? Se verificou que numa quantidade absurda de transas não houve nenhuma infecção. Círculo virtuoso, né? Porque eu fazia os vídeos e as pessoas me retornavam o feedback. E o feedback é muito louco, assim, porque as pessoas entravam em contato e falavam assim, João, você mudou a minha vida. Tipo assim, você me fez ver a vida de uma maneira diferente. Eu descobri que eu era positivo, eu pensei que eu fosse morrer, e agora eu vejo que eu posso viver. Sinceramente, não existe nada no mundo que pague isso pra mim. Nada no mundo. E é uma coisa muito interessante que eu falo, e eu reforço pra mim o tempo todo, sabe? É muito complicado a gente manter o nosso ego não inflado. A gente tem que o tempo todo, porque é tanto elogio que chega pra gente, que se a gente não tomar cuidado, a gente fica maior do que, o nosso ego fica maior do que a nossa causa. E eu costumo dizer que o meu ego, eu nunca vou permitir que o meu ego fique maior do que a minha causa. Eu sou apenas um instrumento, uma pessoa que usa do meu estado de saúde, que foi de alguma maneira cometido por um problema de saúde, pra poder levar conhecimento, informação e conforto pras pessoas. Quando eu tô falando que viver com HIV hoje é tranquilo, eu não quero, ao mesmo tempo, que eles entendam que, tipo, ah, então tudo bem, eu posso pegar HIV. Não tem nada a ver, né? Só que eu queria muito que as pessoas entendessem cada vez mais, e que essas informações chegassem a mais pessoas, e encorajassem mais pessoas a fazerem a mesma coisa. A internet veio pra democratizar mesmo, né? A gente tem que tomar muito cuidado ao passar esse tipo de informação. A gente teve uma fase que era a política do medo mesmo, né? Vamos trabalhar com medo. Se você vai ter HIV, AIDS vai te pegar. Depois a gente veio pra uma coisa de derrubar estigma, de derrubar preconceito. Agora a gente tá indo pra essa questão mais pessoal mesmo, e é uma mudança, até mesmo na maneira como as pessoas se relacionam sexualmente. Eu acho que o que a gente tem que fazer é levar cada vez mais informações sobre as diversas medidas de prevenção. Porque antes a gente ficou lá martelando na camisinha. Aí muita gente usava a desculpa de que a camisinha reduzia o prazer. Então hoje a gente já tem outros métodos, a gente já tem outras tecnologias, a gente tem a PEP, se aconteceu numa transa sem camisinha. Você tem a PREP, se a pessoa gosta de transar sem camisinha. Se ela prefere ou se ela precisa transar sem camisinha. Então assim, você tem hoje inúmeras maneiras de você se prevenir. Mas eu acho que são esses micro trabalhos que a gente vai fazendo de comunicação pra aumentar a capilaridade. Campanha de massa, pra mim, sinceramente não adianta nada. Campanha de massa que vai falar pra todo mundo, eu não estou atingindo as pessoas que estão sendo atingidas pela AIDS. Tem que existir um trabalho conjunto. E pra mim, o mais importante é a gente entender que não é uma responsabilidade de um lugar. Nós todos, inclusive eu sou responsável, você é responsável, cada um, o governo é responsável, todos são responsáveis. É uma rede de responsabilidade pra poder mudar isso. Eu acho muito legal quando eu falo de vida. De tipo assim, por exemplo, vamos falar sobre qualidade de vida. E aí fala de coisas triviais, porque a gente às vezes acha que a pessoa com HIV, ela é, eu vou no médico, eu tenho que medir minha carga viral toda vez que eu vou no médico. Tipo, não, eu vou no médico porque eu tenho outras coisas. A gente pode conversar sobre inúmeras pautas, tem muita coisa pra falar. E essas coisinhas triviais mesmo, eu acho as pautas, eu acho as mais legais. Eu vejo a vida absolutamente positiva. Eu tô vivo. Cara, é impressionante. Eu acordo todo dia e eu falo assim, cara, eu tô vivo, que privilégio. É muito privilégio. Tanta gente morreu. Tanta gente morre até hoje, sabe? Eu fico vendo assim, eu tive a oportunidade de ter o meu diagnóstico a tempo, sabe? As pessoas morrem hoje porque elas não fazem o teste. As pessoas morrem hoje porque elas não acessam os medicamentos, porque elas não acessam o serviço de saúde. Então ainda tem gente que morre. Como é que eu posso não entender e aceitar o privilégio que eu tenho de ter tido a oportunidade de viver hoje, de ter o meu relacionamento, de ter o meu trabalho, de poder viajar, de poder sair pra festa. Eu sou um privilegiado por estar vivo. Ó, um beijo pra vocês e até mais. A gente se vê. Tchau, tchau.